Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como mover arquivos pelo gerenciador de arquivos do painel Plesk. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar aprendendo nossos tutoriais. Então a primeira coisa que você precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos do Plesk. Se você não sabe como fazer isso, basta estar acessando o tutorial que está aí na descrição, que eu mostro como você pode acessar o gerenciador rapidamente em poucos minutos. Então já dentro do gerenciador de arquivos, por padrão ele já vai te levar para a pasta HTTP DOCS, que seria a pasta raiz do seu site. Então aqui é onde fica todos os arquivos que mostram no seu site. Então para você mover arquivos é bem simples. Ele serve tanto para arquivos quanto para pastas. O que você precisa fazer é simplesmente vir nos arquivos que você deseja mover. Eu aqui no caso quero mover o arquivo chamado page4.html e o arquivo portfólio.html. Então basta selecionar eles aqui no canto esquerdo, onde mostra a caixinha branca. Então clicar e ele vai estar selecionado e vai estar marcado com fundo mais cinza. E após fazer isso, basta vir aqui em cima no menu e clicar no botão mover. Com isso ele vai mostrar todas as pastas que você tem dentro do seu servidor. Então nós vamos vir aqui na pasta HTTP DOCS, clicar aqui na setinha na esquerda e expandir. Com isso agora ele vai mostrar todas as pastas que nós temos dentro da HTTP DOCS. E o que eu quero mover é para a pasta TUTORIAL. Então você simplesmente vai clicar em cima e aqui vai clicar no botão TUDO BEM em azulzinho. E eu posso fazer isso ali de forma que os arquivos já foram movidos com sucesso. E agora se a gente vir aqui na pasta TUTORIAL, clicar em cima, vai ver que essa pasta agora contém os arquivos que a gente moveu. E os arquivos já estão corretamente aqui dentro. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!